Salve o sol e salve a lua Salve todos os orixás Saravá a todos os pretos velhos Saravá a todos os exus Saravá a todos os baianos Saravá a todos os caboclos Saravá a umbanda e a quimbanda Saravá a luz e a pinta Saravá a defimação A minha família tem uma história muito forte com o Rio das Velhas As minhas avós, a minha bisavó Elas eram lavadeiras Então elas trabalhavam lavando roupa das famílias mais ricas da cidade no Rio Foi o Rio que fez com que a minha família construísse a casa que hoje a gente mora Foi o Rio que, querendo ou não, abrigou a gente Depois que minha avó saiu da cidade dela para vir para cá Essa foi a forma que eles encontraram para trabalhar e a forma que eles encontraram para ganhar dinheiro e se manter vivo Esse trabalho se chama As margens do velho Eu venho desenvolvendo essa pesquisa há alguns anos sobre fotografia e memória Então eu venho resgatando algumas fotografias antigas da minha família Para poder falar sobre a história deles Que eu acho que é uma história que tem que ser contada de certa forma E assim, a minha família sempre foi de escrever cartas Meu avô escrevia cartas para minha avó E as minhas tias também continuaram escrevendo essa carta Resgatei essas cartas que a minha mãe e a minha tia mandaram para o meu tio em São Paulo Tirei fragmentos dessa carta E escrevi a minha própria carta em forma de oração E bordei fragmentos em cada uma das fotografias que vai para a exposição A minha família, ela tem o dia certo da semana de lavar roupa As minhas primas lavam na terça As minhas tias lavam na quarta A minha mãe lava na sexta A minha avó lava no sábado E essas obras, por exemplo, eu escolhi lavar elas em café Porque a minha bisa morreu quando eu tinha 11 anos Então chegou de manhã, começou a chegar todo mundo para poder ir para o enterro Então eu passei a manhã inteira daquele dia fazendo café E aí eu quis trazer isso para esse trabalho Eu quis trazer o café como forma de lavagem Porque de alguma forma, naquele dia, é como se fosse uma passagem para mim Eu estava na beira da praia Vendo o balanço do mar O nome da exposição, ela vem dessa relação do coletivo, sabe? Encarar o terreiro não só como um espaço sagrado De entender que esse espaço não é só meu E entender que esse espaço também é de outras pessoas E tudo que tem aqui não foi gerado por uma pessoa só A gente é família no sentido de a planta que você planta que eu vou regar Tem essa relação e essa relação para mim se chama terreiro Ocumeje, vem de Aruanda, teus filhos proteger Ocumeje, vem de Aruanda, teus filhos proteger Pse, vem de Aruanda, teus filhos proteger Tchau.